Há 100 anos, nascia um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, Leônidas da Silva. Conhecido como Diamante Negro, ele consagrou a bicicleta. Ele foi um dos mais brilhantes jogadores do Brasil na primeira metade do século XX. Brilhou numa época considerada romântica, durante o fim do amadorismo no futebol e o começo da era profissional. Leônidas da Silva nasceu em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Foi no clube do bairro onde começou a jogar. No bom sucesso, chamou a atenção. Depois de uma curta passagem no Penharol do Uruguai, voltou para o Brasil, onde foi um ídolo do esporte. No Rio de Janeiro, foi campeão por Vasco, Botafogo e Flamengo. Jogou duas Copas do Mundo. Em 34, fez o único gol da seleção brasileira eliminada na primeira fase. Já em 38, encantou torcedores e jornalistas de todo o mundo. Foi o artilheiro da competição com sete gols e considerado o melhor jogador do Mundial. Depois de popularizar o clube, saiu brigado do Flamengo. Foi para o São Paulo, já com 29 anos, considerado velho. E assim como fez com o rubro negro carioca, deu fama ao tricolor paulista. Foi a maior transação do futebol brasileiro na época, 200 contos. Era muito, era muito dinheiro. E ele chega aqui ovacionado, aquela coisa, o maior jogador do Brasil, o herói nacional, aquela coisa toda. Só que ele estava gordo. Os paulistas duvidavam da possibilidade dele ser o mesmo Leônidas da Copa. Ele chegou em 42 e em 43 ele ganha o primeiro título. E durante toda a década de 40, o São Paulo ganha cinco títulos. Leônidas já era conhecido pela elasticidade. Ganhou o apelido de homem borracha. Depois receberia mais um título, Diamante Negro. Acabou sendo precursor do marketing no futebol. Seu nome virou marca de chocolate. Recebeu o crédito por ser o inventor da bicicleta. Mas ele mesmo reconhece que a jogada já existia. Coube então ao craque dar maior plasticidade à jogada, onde se pedala no ar. Junto com o Frener Reich e Pelé, é considerado um dos reis do futebol brasileiro. Eu acho que ele realmente tem um lugar cativo entre os grandes nomes do futebol do Brasil. Leônidas jogou até 1949. Tentou ser treinador, mas não deu certo. Numa outra marca de pioneirismo, continuou junto ao futebol como comentarista esportivo. Tentou ser treinador, mas não deu certo. Tentou ser treinador, mas não deu certo.